Pessoal, o ano tá passando que tá passando rapidinho, né? A gente já tá em setembro, daqui a pouquinho os vestibulares começam batendo a porta aí de muitos estudantes. E esse período da adolescência, comecinho da vida adulta, é um período de muitas dúvidas. Tem muita gente que não sabe qual profissão vai escolher. É imprudente ter uma feira que tá sendo realizada que dá aquele empurrãozinho pros estudantes indecisos. Quem tá lá pra contar tudo pra gente é o repórter Rubens Nakato, que eu tenho certeza que sempre que ser jornalista, desde pequenininho. Eu tô errado, Nakato. Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Você acertou na mosca, viu? Verdade mesmo. Acho que lá desde os meus 10 anos de idade eu queria ser jornalista, viu? Tamo aqui, né? Mas bem legal. Olha só, essa feira de profissões aqui em Presidente Prudente, os estudantes do ensino fundamental e ensino médio podem ter aí, quem tem dúvida, né? Podem ter aí essa experiência, esse contato com as profissões pra escolher que carreira quer seguir. Aqui, olha só, vou pedir pro Gilberto Raimundo mostrar. São vários estandes, 50 deles de 60 cursos oferecidos. Tem essa parte aqui de biológicas, um pouquinho mais lá pra frente, pra trás do nosso cinegrafista aqui. Tem a parte de exatas também. Vamos chegar pra cá, vou mandar mais um pouquinho também pra conhecer um pouquinho desse espaço que os estudantes aí podem visitar nessa feira. Olha só, mostrar essa parte aqui também, ó. Tem um espaço dedicado à agronomia. A gente tá vendo aqui vários bichos aqui, plantas, enfim. E o legal é que tem mudas também que estão sendo distribuídas aqui, viu, num projeto sustentável. Uma parte dedicada também em ciências agrárias, olha só, medicina veterinária. E a gente continua nesse percurso aqui. Vou chegar um pouquinho mais pra cá agora. Vem pra cá, Gilberto. Chega pra cá, que nós vamos conversar aqui com o Bruno. O Bruno é coordenador de comunicação. Vou explicar um pouquinho mais pra gente como é que funciona. A gente sabe oferecer ferramentas pra que esses estudantes possam escolher a profissão. Isso é bacana, isso que tá sendo feito aqui, né, Bruno? Bom dia. Bom dia. O nosso principal objetivo aqui da ONU Oeste é realmente ajudar a todas essas pessoas que têm interesse em começar uma universidade a escolher bem o seu curso. Porque a gente sabe que é muito importante que ela tome a decisão correta, porque isso vai levar ela pra vida toda, né? Ela vai trabalhar com isso durante toda a vida. Agora, os estudantes, eles entram aqui e já começam a ter esse contato direto com as diversas profissões. Ah, sim. A Feira de Profissões é uma ótima oportunidade pra eles conversarem com professores, com alunos dos cursos, conhecerem os estandes, as oportunidades de carreira que aquele curso oferece, assim como também entrar em contato com toda a instituição. São realizadas oficinas também? Sim. Então, é uma feira bem grande, então durante todo o período de feira a gente tem mais de 400 oficinas aqui pra ajudar esse pessoal a colocar a mão na massa mesmo e vivenciar o curso. Certo. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Olha só, são mais de 6 mil estudantes que vão passar aqui por essa feira de profissões. Agora o pessoal deu uma pausinha, um intervalo pro almoço, mas a partir da 1 hora da tarde eles retornam pra cá, universitários, professores e os estudantes, pra ter esse contato maior aí com as profissões. Casa Grande. E aí E aí E aí Obrigado.